Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Já parou para pensar, amigo ouvinte, que o quarto mandamento da lei de Deus que ordena a observância do sábado Nos ensina, entre outras coisas, que Deus ama todos os seres humanos de maneira igual Pois eu quero focar isto com você ao longo desta semana Vamos estudar de que maneira o mandamento do sábado pode nos ensinar sobre a igualdade social O que o mandamento do sábado pode nos ensinar sobre a adoração O que o mandamento do sábado pode nos ensinar sobre a nossa relação para com Deus e para com a natureza E na sexta-feira eu darei dicas para você observar o sábado de acordo com a Bíblia Eu tenho a certeza que a lição desta semana será uma grande bênção para a sua vida Se você assimilar os conceitos e colocá-los em prática Vamos começar o nosso estudo com um texto que se encontra em Gênesis Na verdade vamos começar o estudo com Marcos 2, 27 e depois vamos para Gênesis 2, 2 e 3 Em Marcos 2, 27, Jesus Cristo quando estava falando sobre o sábado e ensinando os líderes religiosos A maneira correta de se observar o mandamento Jesus em Marcos 2, 27 disse o seguinte Então Jesus disse O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado Jesus aqui estava ensinando os líderes religiosos a maneira correta de se observar o sábado Eles haviam criado regras fanáticas extremistas em torno do quarto mandamento E tornaram o quarto mandamento um peso para as pessoas E aqui o Senhor Jesus está dizendo que o sábado foi feito para o homem e não o homem por causa do sábado Ou seja, o sábado foi feito para beneficiar o ser humano e não o ser humano foi criado para beneficiar o sábado E quando Cristo diz que o sábado foi feito por causa do homem Cristo está aqui demonstrando que o sábado é um princípio de ordem moral e universal Porque a palavra homem do grego antropos tem o significado principal de ser humano Em raros casos, antropos pode se referir a uma pessoa de uma nação específica Mas na grande maioria das vezes, antropos, que originou o nosso termo, por exemplo, antropologia Significa ser humano E o contexto demonstra que o princípio do sábado é universal Porque Cristo faz menção aqui ao Gênesis Quando Cristo diz que o sábado foi feito por causa do homem Cristo está levando a nossa mente para Gênesis 2, 2 e 3 Quando Deus deu o sábado No momento em que existiam apenas Adão e Eva e não existiam judeus Então dizer que o sábado foi criado para o homem judeu É um absurdo, é uma distorção tremenda do texto bíblico Porque em Marcos 2, 27 Cristo leva a nossa mente para Gênesis capítulo 2 Quando o sábado foi dado Sem que existisse um judeu sequer aqui neste mundo E em Gênesis 2, 2 e 3 lemos No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação E descansou de todo o seu trabalho Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo Pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação De acordo com esta tradução aqui, a nova versão transformadora Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo Isso aqui demonstra que a ideia de que todos os dias são iguais para Deus Não é verdade, é uma mentira humana Se todos os dias fossem iguais Deus teria abençoado e declarado santo ou santificado todos os dias da semana Mas não foi isso que Deus fez O texto é claro Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo Pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação A palavra descansar aqui significa cessar Então, sendo um dia em que Deus cessou a sua criação neste mundo Deus estabeleceu o sábado como um memorial do Deus Criador O sábado também, amigo ouvinte, está intimamente relacionado a Cristo Cristo diz, por exemplo, em Marcos 2, 28 Que o filho do homem é o senhor do sábado Então, no verso 27 Ele diz que o sábado foi criado por causa do homem Foi feito por causa do homem Leva a nossa mente lá para a criação de Gênesis 2 E no verso 28 Cristo diz que ele é o senhor do sábado Ou seja, ele é o criador do sábado Ele sabe melhor do que ninguém como se guarda esse dia É por isso que ele corrigiu As distorções em torno do sábado Que foram criadas pelos líderes religiosos da época E se Cristo é o senhor do sábado, amigo ouvinte E Cristo é o criador De acordo com João 1 a 3 Cristo é o criador de todas as coisas Juntamente com Deus Pai É óbvio que Cristo sendo o criador do sábado Isso indica Que essa doutrina deve ser entendida de uma forma cristológica Cristocêntrica E você precisa, ao estudar a doutrina do sábado Entender a centralidade de Cristo nessa doutrina Cristo é o criador de todas as coisas E ele esteve no princípio do mundo Criando todas as coisas com Deus Pai e o Espírito Santo Então o sábado é um memorial do Cristo Criador Só que ao mesmo tempo o sábado se tornou um memorial Do Cristo Salvador E nós vamos estudar isso ao longo da semana E por isso, amigo ouvinte O correto estudo da doutrina do sábado E de qualquer outra doutrina da Bíblia Tem que ter um enfoque cristocêntrico Ou seja, Cristo deve ser o centro Desta forma, estudaremos esta doutrina De uma maneira correta, bíblica, equilibrada Exaltando ao Criador do sábado que é Cristo Mas ao mesmo tempo não negligenciando o quarto mandamento Que ordena separarmos esse dia Exclusivamente para o Criador E que também se torna um dia Para nos ensinar a importância De nos lembrarmos De que somos criados pelo mesmo Deus E que por isso somos todos iguais perante Ele Ao longo da semana nós veremos mais Sobre como o sábado mostra A igualdade entre todas as pessoas Uma das experiências mais incríveis na Bíblia E que demonstram a importância que Deus dá A observância correta do sábado É o milagre do maná Como lemos em Êxodo capítulo 16 Deus, amigo ouvinte, sustentou com muito amor Com muito carinho o seu povo no deserto E em Êxodo 16, 14 lemos Que uma das provisões de Deus para sustentar o seu povo Foi enviar o chamado maná O que era o maná? Em Êxodo capítulo 16 Lemos no versículo 14 o seguinte Quando o orvalho se evaporou Havia sobre o chão Uma camada de flocos finos Como geada Quando os exaelitas viram aquilo Perguntaram uns aos outros O que é isso? Pois não faziam ideia do que era Moisés lhes disse Este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer E estas são as instruções do Senhor Cada família deve recolher a quantidade necessária Dois litros para cada pessoa de sua tenda Este maná, amigo ouvinte Deus havia enviado de uma forma sobrenatural Para dar alimento aos isaelitas E o verso 31 de Êxodo 16 Diz assim Os isaelitas chamaram aquela comida de maná A palavra maná É semelhante a uma expressão hebraica Que significa o que é isso? Então este foi o nome que eles deram para aquele alimento E no verso 31 continua dizendo Era branco como a semente de coentro E tinha gosto de massa folhada de mel Olha que alimento delicioso Deus literalmente enviou o pão do céu para eles Com isso Deus queria ensinar a eles Que ele, o Senhor É o provedor de todas as coisas Só que Deus também queria mostrar para eles A importância deles voltarem a aprender A guardarem o sábado Para terem uma melhor relação com Deus Veja o que diz Por exemplo O versículo Vou ler aqui para você O versículo 20 19 e 20 Moisés lhes disse Não guardem coisa alguma para o dia seguinte Ou seja, cada pessoa deveria colher o maná Equivalente a dois litros Para cada pessoa de sua família Verso 20 Alguns deles, porém, não deram ouvidos E guardaram um pouco de alimento Até a manhã seguinte A essa altura a comida estava cheia de vermes E cheirava muito mal Moisés ficou furioso com eles Depois disso As famílias passaram a recolher a cada manhã A quantidade necessária de alimento E quando o sol esquentava Os flocos que não tinham sido recolhidos Derretiam e desapareciam Ou seja Se eles recolhessem, amigo ouvinte O maná em um dia E guardassem para o outro É natural Que aquele alimento saboroso Doce como Bolos de mel É óbvio que aquele alimento Iria juntar bichos Só que no sexto dia, amigo ouvinte Um dia antes do sábado Deus realizava mais um milagre Além de enviar o pão do céu Deus o mandava em dobro E Deus não permitia que Juntassem bichos, diríamos assim Não permitia que estragasse Veja o que diz Êxodo 16, 22 No sexto dia Recolheram o dobro do habitual Ou seja, quatro litros para cada pessoa Então todos os líderes da comunidade Se dirigiram a Moisés E o informaram a esse respeito Moisés lhes disse Foi o que o Senhor ordenou Amanhã será um dia de descanso O sábado consagrado para o Senhor Portanto, assem ou coziem hoje A quantidade que desejarem E guardem o restante Para amanhã Verso 26 Durante seis dias Vocês podem recolher alimento Mas o sétimo dia é o sábado Quando não haverá alimento algum no chão Veja que milagre, amigo ouvinte Já era um milagre Deus enviar algo tão saboroso Juntamente com o orvalho Quando caía na sexta-feira Além de Deus permitir Que se recolhesse em dobro Deus fazia um milagre Para que esta porção em dobro Não estragasse Se nos outros dias da semana Eles colhessem a metade da porção E guardassem para o dia seguinte Aquilo estragava Mas para Deus mostrar para eles O valor da observância do sábado E de eles melhorarem a relação com Deus No sétimo dia Deus fez um duplo milagre no sábado Além de mandar o pão na sexta-feira Em dobro Deus não permitia que o maná estragasse Perceba, amigo ouvinte Que Deus queria ensinar algumas lições Muito preciosas para o seu povo E quer ensinar para nós hoje também Primeiro, Deus queria recuperar A observância do sábado Que havia sido perdida na escravidão egípcia Para melhorar a relação deles com Deus Segundo, Deus queria ensiná-los A confiarem na provisão de Deus Terceiro, Deus queria ensiná-los A obedecerem a Deus E quarto, o apóstolo Paulo Usou essa história Para nos ensinar a doarmos Assim como Deus doou o maná Para o seu povo Em 2 Coríntios 8, 10 a 15 Paulo nos incentiva a sermos também Grandes doadores Para ajudarmos a aliviar a necessidade do próximo Entretanto, amigo ouvinte Apesar de tão grande milagre De ensinamentos tão preciosos Apesar de Deus ter dito Que no sábado ele não enviaria o maná Olha o que diz o verso 27 de Êxodo 17 Ainda assim algumas pessoas De Êxodo 16, na verdade Ainda assim algumas pessoas Saíram para recolher-o no sétimo dia Mas não o encontraram Verso 28 O Senhor disse a Moisés Até quando este povo Se recusará a obedecer As minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente Do Senhor para vocês Por isso, no sexto dia Ele lhes dá uma porção dobrada de alimento Suficiente para dois dias No sábado, cada um deve ficar onde está Não saiam para recolher alimento no sétimo dia No sétimo dia, portanto O povo descansou A pergunta que Deus fez para os israelitas É a mesma pergunta que Deus faz para a humanidade hoje Até quando Vocês continuarão se recusando A obedecer As minhas ordens As minhas leis? Até quando, amigo ouvinte A humanidade vai desobedecer As leis do Criador Incluindo esta lei Que ordena a observância do sábado? Até quando? Esta é uma resposta Que cada um de nós Terá de dar a Deus De uma forma individual E que o milagre do Maná Relembre a você De que você pode sim Ficar sem trabalhar no sábado Porque se Deus Proveu Tudo o que o seu povo Precisava Até o sexto dia Para que o seu povo Descansasse no sábado Você acha que Deus mudou Ou que o seu poder diminuiu? É óbvio que não Deus pode prover Tudo o que você precisa Se você tiver fé Trabalhar até o sexto dia E descansar no sétimo dia Assim como ele ordenou Que o milagre do Maná Fortaleça a sua confiança Na provisão de Deus E que o milagre do Maná Também lhe ensine Que assim como Deus Doou o seu melhor Para o seu povo Você também deve doar O seu melhor Para as pessoas Que necessitam Você gostaria de receber A programação Da Rádio Novo Tempo E também o programa Lições da Bíblia Via WhatsApp Você tem essa oportunidade Agora Você pode acessar ADV A De amor D De dado V De vitória ADV Ponto ST Barra Rádio Novo Tempo Ao acessar Você pode cadastrar-se E receber este programa Além de outros conteúdos Exclusivos Diariamente Cadastre-se É grátis É prático E com certeza Você estará também Compartilhando esperança Com outras pessoas Fique com Deus E obrigado por acompanhar Mais um programa Lições da Bíblia Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Na Bíblia Amigo ouvinte Existem algumas razões Alguns princípios Por trás da observância Do sábado E hoje eu quero analisar Com você Apenas duas delas A Bíblia nos mostra Que devemos observar O sábado Porque ele é um memorial Da criação E também devemos Celebrar o sábado Porque ele é um memorial Da nossa salvação De nossa libertação Da escravidão Do pecado E da maldade Dois textos Eu vou estudar com você Nesta ocasião O primeiro Se encontra em Êxodo Capítulo 20 Versos 8 a 11 Que nos dá A primeira razão Para a guarda do sábado Ou seja Nos lembrarmos De que Deus É o nosso Criador Lembre-se De guardar o sábado Fazendo dele Um dia santo Você tem seis dias Na semana Para fazer Os trabalhos Habituais Mas o sétimo dia É o sábado Do Senhor Seu Deus Nesse dia Ninguém Em sua casa Fará trabalho algum Nem você Nem seus filhos E filhas Nem seus servos E servas Nem seus animais Nem os estrangeiros Que vivem Entre vocês O Senhor Fez os céus A terra O mar E tudo Que neles há Em seis dias No sétimo dia Porém Descansou Por isso O Senhor Abençoou o sábado E fez dele Um dia Santo No verso 11 Temos a razão Para aguardarmos O sábado A razão A razão é Porque Deus Fez o mundo Em seis dias Descansou No sétimo E Deus Tornou Esse sétimo dia Abençoado E santificado Ou seja O sábado Está intimamente Relacionado Com A ação Criadora De Deus Em nosso mundo Então o sábado Amigo ouvinte Se tornou Um lembrete De que Deus É o único Criador Deus queria Centralizar A sua relação Com o seu povo Em torno Deste fato De que ele é Tanto o criador Como o redentor E para o povo Israelita Que saiu do Egito E era acostumado Com a adoração Politeísta Adoração De vários Falsos deuses O quarto mandamento Teve uma função Vital Porque ele destaca Que existe apenas Um criador E agora Amigo ouvinte Precisamos avaliar Será que somente O israelita Deveria lembrar Que Deus É o único Criador E o único Deus verdadeiro É óbvio Que não Satanás Hoje trabalha Arduamente Para que as pessoas Para que o mundo Se esqueça De que Deus É o criador Satanás Mas trabalha Para que isso Aconteça Através Das falsas Crenças Crenças Em falsos Deuses Ceticismo Evolucionismo Então Satanás Quer tirar Da mente Das pessoas A noção A ideia De que há Um Deus Criador E por isso Amigo ouvinte O mandamento Do sábado Se torna Muito necessário Em nossos dias Porque ele Ajuda A preservar Na mente Das pessoas A lembrança Constante De que este mundo Não existe Pelo acaso Mas porque um dia Um Deus criador Único Um único Deus verdadeiro Criou este mundo Então esta é a primeira razão Para aguardarmos o sábado Ele é um lembrete De que Deus É o único Deus verdadeiro E o único Criador De todas as coisas A segunda razão Encontramos Em Deuteronômio 5 12 A 15 Nesse texto Deus Agrega Uma razão A mais Para a observância Do sábado Ele diz Em Deuteronômio 5 12 A 15 Que o povo Deveria guardar O sábado Porque eles Foram Escravos No Egito Verso 15 Lembre-se De que você Era escravo No Egito E o Senhor Seu Deus O tirou de lá Com mão forte E braço poderoso Por isso O Senhor Seu Deus Ordenou Que você Guarde o sábado Aqui o sábado Já não é mais Um memorial Do Deus Criador Aqui é um memorial Do Deus Libertador Do Deus Salvador Essas duas funções Do sábado Amigo ouvinte São complementares E não excludentes Eu fico Extremamente Admirado Quando algum Cristão Cita para mim Deuteronômio 5 15 Dizendo Que não devemos Mais guardar O sábado Porque Deuteronômio 5 15 Diz que o sábado Era para o Israelita Se lembrar De que ele foi Liberto Da escravidão Egípcia Isso é um Absurdo Deuteronômio 5 15 É uma das razões Para a guarda Do sábado E esta razão Deuteronômio Não exclui A razão Original De ex do 28 a 11 E de Gênesis 2, 2 e 3 Que é Levar a mente Das pessoas Para o Deus Criador Então o sábado É um memorial Do Deus Criador E é um memorial Do Deus Libertador Que libertou O povo do Egito As duas funções São complementares E não excludentes E como a libertação Do Egito É um símbolo Da nossa Libertação Do pecado É óbvio Que o sábado Continua em vigor Enquanto For necessário Que as pessoas Lembrem-se Que Deus É o Criador E enquanto For necessário Que as pessoas Lembrem-se Que Deus É aquele Que liberta Do pecado E da morte Eterna O sábado Vai durar Para sempre Então você percebe Que o sábado Se tornou Um símbolo E celebração Semanal Da salvação Espiritual Que as pessoas Encontram em Deus Além disso Em Hebreus 4 Poderemos dizer Que há uma terceira Razão para aguardar O sábado O sábado Se tornou um símbolo Do descanso Espiritual Que encontramos Pela fé em Jesus Todos os dias Da semana Então essas razões Não são Excludentes Elas são Complementares E o ser humano Não pode dar Desculpas Para negligenciar O quarto mandamento Porque a Bíblia Dá base Muito sólida Para recordarmos A Deus Como Criador Para recordarmos A Deus Como Libertador E Salvador E também Para recordarmos Que Deus Que Cristo É aquele Que nos provê De descanso Espiritual Em todos os dias Da semana Que você entenda Esta doutrina Da forma correta Que você a pratique E que ela proporcione Grandes bênçãos A sua vida Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Um aspecto Muito importante Da doutrina Do sábado É que nos mostra Que todos Somos iguais Diante de Deus Se você quer Amigo ouvinte Ensinar Uma sociedade A ver Todos os cidadãos Como iguais Recorra Ao mandamento Do sábado Vou ler para você Êxodo capítulo 20 Versos 8 a 11 Que diz o seguinte Lembre-se De guardar o sábado Fazendo dele Um dia santo Você tem seis dias Na semana Para fazer os trabalhos Habituais Mas o sétimo dia É o sábado Do senhor Seu Deus Nesse dia Ninguém Em sua casa Fará trabalho Algum Nem você Nem seus filhos E filhas Nem seus servos E servas Nem seus animais Nem os estrangeiros Que vivem Entre vocês O senhor O senhor Fez os céus A terra O mar E tudo Que neles Há Em seis Dias No sétimo Dia Porém Descansou Por isso O senhor Abençoou o sábado E fez dele Um dia Santo Nós já estudamos Ao longo da semana E ontem Inclusive Que o sábado É um memorial Do Deus Criador E eu queria Enfatizar Para você Especialmente O verso 10 Nesta ocasião Porque diz Que no sétimo Dia Não devemos Fazer nenhum Trabalho Nem nós Nem nossos Filhos Nem nossos Servos E servas Nem os animais E nem os estrangeiros Ou seja Aqui Deus Iguala A todos Dando a todos O direito De descansarem No sábado Obviamente Que Deus Não é igual Os seres humanos Aos animais O que Deus Faz aqui É dar aos animais O privilégio De também Repousarem No sábado Ou seja Deus demonstra Aqui a sua Preocupação Com todas as pessoas Incluindo os animais Esta ordem de Deus É muito diferente Do que ocorria Nas culturas Daquela época O sábado Aqui Ele prioriza Como disse Um autor Ele prioriza De baixo Para cima E não de cima Para baixo Ele considera Primeiro Os mais fracos Os mais vulneráveis Da sociedade E depois Avança Para aqueles Que são mais Beneficiados Diríamos assim Ou seja No sétimo dia Deus demonstra Que os desfavorecidos E até os animais Mudos Tem A atenção E o cuidado De Deus Então o sétimo dia Foi dado Também Para que Deus Pudesse Ensinar-nos De que a luz Da bíblia A luz do evangelho A luz da doutrina Do sábado Somos Todos Iguais É o momento Sábado Em que todas As pessoas De todas As classes Sociais E níveis Econômicos Pessoas De todas As raças E credos Deveriam Se lembrar De que foram Criados Pelo mesmo Deus E deveriam Celebrar A sua Criação E a salvação Que eles podem Ter por meio De Jesus Cristo Aqui Deus Desejava Que o seu povo Adotasse Um hábito Totalmente Diferente Dos antigos Opressores Egípcios Que oprimiram O povo de Israel Por séculos Deus queria Que ao contrário Dos egípcios Que o povo De Deus Além de descansar No sábado Proporcionasse Aos seus servos O descanso Merecido E Deus Também demonstra Que uma Preocupação Com o reino Animal Ao mesmo tempo Em que Deus Iguala todas As pessoas Deus também Quer beneficiar Os animais Com o repouso Sabático Ou seja O sábado É um memorial De que todos Os seres humanos São iguais Diante de Deus De que ele Não faz excepção De pessoas E é um memorial De que Deus Por ser o criador Da natureza Deus também Se preocupa Com o bem-estar Dos animais Por isso Amigo ouvinte O sábado É uma doutrina Importante Não é um meio De salvação E nunca foi Para Deus E para o texto Bíblico Mas é uma doutrina Importante Porque além De nos lembrar Que Deus É o nosso Criador E que Deus É o nosso Salvador O sábado Nos ajuda A lembrarmos Também De que nós Somos iguais As demais Pessoas E que ninguém Melhor do que Ninguém E que todos Têm os mesmos Direitos Especialmente O direito Do descanso E da adoração A Deus E o sábado Nos lembra Também De que Deus Tem um carinho Um cuidado Muito especial Pelos animais E que por isso Até eles Devem Sim Ter a oportunidade De repousarem De suas atividades Caso sejam animais De carga Por exemplo Ou utilizados Para plantação Esses animais Também Têm de Deus O direito De descansar E no sétimo dia Vemos na doutrina Do sábado Um Deus Criador Amoroso Preocupado Com todas as pessoas Preocupado Com todas as suas criaturas Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros O sábado De acordo com a Bíblia Também é um dia De cura Por incrível Que possa parecer Amigo ouvinte Muitos cristãos Sinceros Quando leem A respeito Das curas Que Jesus realizou No sábado Acabam chegando A conclusão De que Cristo Ao curar No sábado Aboliu O quarto mandamento Esta conclusão Amigo ouvinte É muito perigosa Por dois motivos Primeiro Porque é contrária Ao texto bíblico Segundo Porque acostuma A pessoa A interpretar A Bíblia De uma maneira Descontextualizada E quando Nos acostumamos A interpretarmos A Bíblia Descontextualizadamente Não aprenderemos Não aprenderemos Aquilo que Deus Realmente quer Que aprendamos E não faremos As devidas Aplicações Do texto bíblico A nossa vida espiritual E isso é trágico Quando lemos Com atenção Sobre as curas Que Jesus realizava No sábado Não temos dúvida Alguma De que Cristo Nunca foi contra O mandamento Em si Ele foi contra A maneira Distorcida Como os fariseus Ensinavam O mandamento Jesus era contra A maneira distorcida De se observar O sábado E eu vou ler Para você Um dos relatos Em que Jesus Curou no sábado Para que você Possa com muita Atenção Perceber Que Cristo Aqui não está Abolindo o mandamento Que ele mesmo Criou Mas Cristo Está aqui Ensinando Reducando O povo E levando-os A uma compreensão Bíblica Cristocêntrica Acerca do mandamento Vou ler para você Mateus capítulo 12 Dos versos 9 Ao 13 E eu gostaria Amigo ouvinte Que ao final da leitura Você pensasse o seguinte Esse texto Ensina que Cristo Foi contra Contra o mandamento Num princípio eterno E duradouro E universal Ok Mateus 12 9 a 13 Então Jesus foi A sinagoga local Onde viu Um homem Que tinha Uma das mãos Deformada Os fariseus Os fariseus Perguntaram a Jesus A lei Permite curar No sábado Esperavam Que ele Dissesse sim Para que pudessem Acusá-lo Jesus respondeu Se um Se um de vocês Tivesse uma Ovelha E ela Caísse num poço No sábado Não trabalharia Para tirá-la De lá Quanto mais vale Uma pessoa Que uma ovelha Sim A lei Permite Que se faça O bem No sábado Em seguida Disse ao homem Estenda a mão Ele a estendeu E ela foi Restaurada E ficou igual A outra Então os fariseus Convocaram Uma reunião Para tramar Um modo De matá-lo O relato Amigo ouvinte É bastante claro Para interpretarmos De outra forma Quando Cristo Explica Para eles Que a lei De Deus Permite Que se faça O bem Aos sábados É interessante Que Cristo Diz No verso 12 Mateus 12 O seguinte Sim A lei Permite Que se faça O bem No sábado E o bem A ser feito No sábado Aqui no contexto É fazer o bem A alguém Fazer um bem A um animal Que precise de ajuda Perceba que no verso 12 Cristo não diz A lei permite Que se faça O bem E se trabalha No sábado Não Cristo está Totalmente Aqui de acordo Com o mandamento Em nenhum texto Bíblico Do antigo testamento Deus proíbe Alguém De aliviar O sofrimento Do próximo Ou aliviar O sofrimento Dos animais Então Cristo aqui Ele não é Contra o mandamento Porque nós estudamos Nesta semana Que Cristo É o criador Do sábado Cristo é o senhor Do sábado Como diz Mateus 12 8 E Marcos 2 28 Porque ele é O criador Do mandamento João 1 A 3 Diz que todas As coisas Foram feitas Por intermédio Dele E sem ele Nada do que Foi feito Se fez Então é óbvio Que Cristo Não iria Abolir o mandamento Criado por ele Mesmo Então é ilógico Amigo ouvinte Pensarmos Que o salvador Estivesse alterando A lei Que ele mesmo Fez O que Cristo Fez aqui Foi ensinar As pessoas A observarem O mandamento Correto Cristo deu Aqui Apresentou A visão Original Do mandamento Do sábado Livre Das adaptações Farisaicas Cristo ensinou Como o sábado Deveria Ser guardado E uma citação Muito interessante Que contribui Para o nosso estudo Esta citação Aqui de Ellen White Do livro Beneficência Social Página 77 Ela diz o seguinte De acordo Com o quarto Mandamento O sábado Foi dedicado Ao repouso E ao culto Religioso Toda atividade Secular Devia ser Suspensa Mas as obras De misericórdia E beneficência Estavam em harmonia Com o propósito Do Senhor Aliviar os aflitos E confortar Os tristes É um trabalho De amor Que presta Honra Ao dia De Deus Que Cristo Amigo ouvinte Ajude a você E a mim Aguardarmos o sábado Da perspectiva De Cristo De uma forma Cristocêntrica Seguindo as orientações De Deus Entre elas Aliviar o sofrimento Do próximo Mas que você Não use Do trabalho Assistencial Como uma desculpa Para você Não adorar A Deus No sábado As duas coisas Devem andar juntas Você deve Ir à igreja E ao mesmo tempo Você deve adorar A Deus E ao mesmo tempo Ajudar as pessoas Que realmente Precisam Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Hoje vamos aprender O que o mandamento Do sábado Pode nos ensinar Acerca do cuidado Para com a natureza Em Levítico Capítulo 25 1 a 7 Aprendemos que Deus estendeu O mandamento Original do sábado Ampliou Para ensinar O povo A cuidar Da natureza E a confiar No Criador Da natureza Vou ler Para você O texto bíblico Para que você perceba Como que Deus Fez isso Quando Moisés Estava no monte Sinai O Senhor lhe disse Dê as seguintes Instruções Ao povo de Israel Quando entrarem Na terra Que eu lhes dou A terra Deverá observar Um sábado Para o Senhor A cada Sete anos Durante seis anos Vocês semearão Os campos Podarão Os vinhedos E farão A colheita Mas no sétimo ano A terra Terá um ano Sabático De descanso Absoluto É o sábado Do Senhor Durante esse ano Não semeem Os campos Nem façam A poda Dos vinhedos Não seifem O que crescer Espontaneamente Nem colham As uvas Dos vinhedos Não podados A terra Terá um ano De descanso Absoluto Comam O que a terra Produzir Espontaneamente Durante seu descanso Isso se aplica A vocês A seus filhos A seus servos E servas E também Aos trabalhadores Contratados E aos residentes Temporários Que vivem Em seu meio Seus rebanhos E todos os animais Selvagens De sua terra Também poderão Comer o que a terra Produzir Deus amigo Ouvinte aqui Ampliou O mandamento Do sábado Para ensinar As pessoas A cuidarem Da natureza E a confiarem No Deus Criador da natureza Como que ele fez isso? Ele estabeleceu O chamado ano sabático O ano sabático Era o seguinte As pessoas Poderiam plantar Durante seis anos E no sétimo ano A terra Deveria permanecer Em repouso Para recuperar Os seus nutrientes E poder Dar grandes Colheitas Colheitas Cheias de fartura Nos próximos anos Esse é um mandamento É uma instrução Para a administração Do solo E quem já Aplicou isso Pôde se beneficiar Ricamente Das bênçãos De Deus Em preservar A natureza Infelizmente Amigo ouvinte A humanidade Abandonou Esta orientação Se a humanidade Tivesse Cuidado Do solo Como Deus Ensinou Ao povo Israelita Com certeza Teríamos Muito mais Alimentos Hoje Saudáveis Mais saborosos A terra A terra Produziria Muito mais Fartura Se o ser humano Não fosse tão Egoísta E não tivesse Extraído Sugado Os recursos Naturais Deus quer que Trabalhemos Deus quer que Exploremos Sim a terra Mas com Responsabilidade E este ano Sabático Amigo ouvinte Além de ensinar O povo A cuidar Da natureza Ensinava Também O povo A confiar No criador Da natureza Quando eles Ficassem Um ano Sem plantar Eles estavam Demonstrando Que o que Deus deu Para eles Nos seis anos Anteriores Foi suficiente E eles também Demonstravam Crer Que no oitavo Ano Deus daria Muito mais Por sua Atuação E pelo Descanso Que foi Proporcionado A terra A terra Com muito Mais nutrientes Obviamente Que daria Muito mais Fartura Para os filhos De Deus Então essas São algumas Das lições Que aprendemos Com o estabelecimento Do ano Sabático Em Levítico Vinte e cinco Um a sete Deus Ensina A cuidar Da natureza Através Da doutrina Do sábado E Deus Estende Essa doutrina Através Do estabelecimento Do ano Sabático Para também Ensinar as pessoas A confiarem No criador Da natureza Obrigado Por sua Companhia Amanhã Eu darei a você Dicas Para a guarda Do sábado Dicas Que vão ajudar A você A observar O sábado Do ponto de vista Bíblico De uma forma Prazerosa E que traga Benefícios A você E a sua Família Você gostaria De receber A programação Da Rádio Novo Tempo E também O programa Lições da Bíblia Via WhatsApp Você tem Essa oportunidade Agora Você pode Acessar ADV A De amor D De dado V De vitória ADV Ponto ST Barra Rádio Novo Tempo Ao acessar Você pode Cadastrar-se E receber Este programa Além de outros Conteúdos Exclusivos Diariamente Cadastre-se É grátis É prático E com certeza Você estará também Compartilhando Esperança Com outras pessoas Fique com Deus E obrigado Por acompanhar Mais um programa Lições da Bíblia Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Eu convido A você Para se inscrever Aqui no canal Ativar o sininho Com as notificações Isso aí Parece simples Mas é muito importante Para o canal Continuar crescendo E alcançando Mais pessoas Tá bom Então Ajuda-nos nisso E também Compartilhe este vídeo Com as pessoas Para que juntos Possamos formar Uma rede De estudo Da Bíblia Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Hoje eu quero dar a você Sete dicas Para a guarda do sábado Amigo ouvinte Antes dessas sete dicas Eu quero motivar você A obedecer este mandamento E a forma de eu lhe motivar É mostrar para você A bênção que Deus tem Para quem decide Guardar o sábado Não é uma salvação Pelas obras É simplesmente Você ser recompensado Pela lei De causa E efeito Quando você Faz algo Segue uma lei Espiritual Ou uma lei natural Ou uma lei Da psicologia É óbvio Que você vai ter benefícios Quando você segue Leis de trânsito Tem benefícios Quando você Segue este mandamento Do sábado Leis naturais E espirituais De Deus Trabalham a seu favor Isaías 56 Verso 2 Diz assim Feliz é aquele Que tiver o cuidado De agir desse modo Feliz é aquele Que honrar meus sábados E evitar fazer o mal Ou seja Deus promete Felicidade Bênçãos Para aqueles Que honrarem o sábado Guardarem o sábado E para aqueles Que evitarem Fazer o mal Então eu quero Que você Tenha em mente Isso Que se você Seguir Essas dicas De Deus Deus vai Derramar bênção Sobre a sua vida Há leis Espirituais De Deus Que funcionam Com esta relação Casa e efeito Na verdade Todas as leis De Deus Funcionam Com a relação Causa e efeito Então há leis De Deus Que você precisa Seguir Para você Receber os benefícios Vamos então Para as sete dicas A primeira Encontramos em Êxodo 20 Verso 10 Lá Deus diz Que não devemos Fazer nenhum Tipo de trabalho Secular O sábado É um dia Para você Confiar na Provisão de Deus Assim como O povo De Israel Era estimulado A colher O maná Em seis dias Da semana E a não colher No sétimo Deus estimula Você a trabalhar Seis dias Da semana E a não Trabalhar no sétimo Crendo que ele Vai prover O que você Precisa Para isso Você não deve Fazer nenhum Tipo de trabalho Secular O trabalho Do ganha-pão É importante Também evitar Assistir Programas De tv E escutar Músicas Seculares Você pode Fazer isso Ao longo Da semana O sábado É um dia Para lembrarmos Que Deus É o nosso Criador E o nosso Salvador E por isso Devemos Estar envolvidos Com práticas Devemos Criar Hábitos Que nos Ajudassem A nos Mantermos Dentro Deste Contexto Espiritual Do sábado A segunda Dica Encontramos Em Neemias 13 15 15 A 19 Ali Deus Pediu Para que Seu Povo Não Realizasse Atividades Comerciais No sábado Ou seja O sábado Não é um dia Apropriado Para você Ir ao mercado Ir a uma loja Fazer compras Você tem Seis dias Da semana Para fazer Isso O sábado É o momento De você Separá-lo Exclusivamente Para o Criador Então Não é um dia Apropriado Para atividades Comerciais Terceira Dica Encontramos Em Isaías 58 Versos 13 14 Nesse Contexto Isaías Diz Para não Fazermos A nossa Própria Vontade No sábado Nesse Contexto Não fazer A nossa Própria Vontade É não Colocar Pessoas Para Trabalharem Para nós No dia De sábado Então É um dia Em que você Além de descansar Deve dar A oportunidade Para que Pessoas Que trabalham Para você Ou possam Fazer algum Serviço Para você É o dia Para você Dar a elas Também A oportunidade De descanso Não adianta nada Você repousar No sábado E fazer outros Trabalharem Para você Você está Pecando Até mais Ok Quarta Dica Encontramos Em Lucas 4 16 No exemplo De Jesus Cristo E Encontramos Em Levítico 23 Verso 3 Devemos Ir A igreja Cristo Tinha o costume De ir A sinagogas Todos os sábados Ele não Trabalhava Na carpintaria Ele não Realizava Esse trabalho Secular De ganha pão Mas aos sábados Ele se encontrava Fazendo bem Pelo próximo Aliviando O sofrimento E adorando A Deus Na sinagoga Então o sábado É um dia próprio Para você Juntamente Com a sua família Ir à igreja Cultuar A Deus Quinta Dica Encontramos Em Mateus 12 Verso 12 Jesus Diz que é lícito Ou seja De acordo Com a lei Fazer o bem Aos sábados O sábado É um momento Muito apropriado Para você Visitar um orfanato Um asilo É muito apropriado Para você Ir até um presídio E levar Uma palavra De esperança Para os presos Ou levar Um estudo Bíblico Utilize-se Bastante Do seu dom Espiritual No sábado E isso vai ser Uma benção Muito grande Para você E para as pessoas Sexta dica Para guardar o sábado Encontramos Em Atos 16-13 Com o exemplo Agora do apóstolo Paulo O apóstolo Paulo Estava num território Pagão Não tinha Sinagoga ali E Paulo Foi adorar A Deus Cultuar A Deus Em meio A natureza Em um lugar Onde havia Um rio Então é um momento Muito apropriado No sábado Você Ir à igreja Pela manhã Obviamente E em algum momento Ou pela manhã Ou à tarde Após o culto Você fazer um bom Piquenique Com a sua família Em meio A natureza Sem distrações Seculares Contemplando As árvores Os animaizinhos Se ali tiverem Isso é muito importante Vai ser um Refrigério Para a sua mente Para o seu corpo Você vai ter um Contato mais íntimo Com o Criador Estando na natureza E orando Em meio A natureza E a sétima dica Que encontramos na Bíblia Entre muitas outras Eu reparti apenas sete Neste momento Está em Apocalipse 14 Versos 6 e 7 Ali diz Que devemos Evangelizar as pessoas Mostrando a elas Que Deus é o Criador Apocalipse 14 Hoje 6 e 7 Tem um convite Para que todas as pessoas Preguem o Evangelho Para que nós Preguemos o Evangelho Eterno Mostremos para as pessoas Que há salvação em Jesus E que ao mesmo tempo Ensinemos as pessoas A adorarem Ao Deus Criador Em Apocalipse 14 É um convite É um convite Sim Para que aqueles Que conhecem o assunto Evangelizem as pessoas Ensinando-os a focarem Suas vidas em Cristo Como o único Salvador E a observarem o sábado Para lembrarem Que Cristo é o Criador E é o nosso Salvador Então aproveite o sábado Também para evangelizar De acordo com O dom espiritual Que Deus lhe deu Se você fizer isso Amigo ouvinte Se você honrar o sábado Como Deus quer que você faça Deus promete para você As bênçãos De Isaías 56.2 Que é o que? Felicidade E Deus promete também Essas bênçãos De Isaías 58.13.14 Que diz o seguinte Guarde o sábado Como dia santo Não usem esse dia Para cuidar dos seus interesses Desfrutem o sábado E falem dele com prazer Como o dia santo do Senhor Honrem o sábado Com tudo o que fizerem nesse dia Não sigam seus desejos Nem falem coisas inúteis Então o Senhor Será a sua alegria Grande honra lhes darei E o sustentarei Com a propriedade Que prometi A seu antepassado Jacó Eu o Senhor O falei Deus promete A abençoar o seu povo Independente do contexto histórico Independente da época Na qual se encontre Se você buscar Ter prazer em Deus E prazer na observância Do seu santo dia O Senhor Tará grandes bênçãos A você É a lei da causa E efeito Você gostaria de receber A programação da Rádio Novo Tempo E também o programa Lições da Bíblia Via WhatsApp Você tem essa oportunidade Agora Você pode acessar Ao acessar Você pode cadastrar-se E receber este programa Além de outros conteúdos Exclusivos Diariamente Cadastre-se É grátis É prático E com certeza Você estará também Compartilhando esperança Com outras pessoas Fique com Deus E obrigado Por acompanhar Mais um programa Lições da Bíblia Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros